Fala galera, eu sou a Carol Alves e a gente tá fazendo mais um vídeo aqui pra Lucas Tum Studios. Hoje eu tô aqui com os meus amigos do elenco. O que que eu sou o nome? Júlia. Eu sou... Esqueçam o nome? Fecha pouco. Eu sou o Clebinho. E eu sou o Leandro Sequeira, aquele que não se esqueça. Nossa, era pra rimar? Que bom que não ia fingir, mas que bom. A gente vai fazer uma competição de soletrão. Eles vão se dividir em duplas e eu vou escolher umas palavras bem difíceis pra eles soletrarem. E vamos ver quem vai ser a dupla vencedora. A gente já tá aqui com a nossa primeira dupla. Juju e Rafinha. Quem vai representar a dupla agora? Vai de Ju, vai de Ju. Vai de Ju. Então, eu vou sortear aqui, gente. Eu não vou olhar qual é a sua palavra, Júlia. Se prepare. Não tô nem a dela. Ah, fala para. Para. Parei. A palavra é... Alvísceras. O que que significa? Expressão de alegria por notícia recebida. Aplique uma frase. Não sei, Júlia. Aplique uma frase. Vamos só letrando. Repete a palavra. Alvísceras. Alvísceras? Aham. A, L, V, I. C, C, D, A, I, R, S. É com S? É com dois S. Poxa! No começo eu falava na vida. Foi um parque, hein? Foi pesado. Vamos pra outra dupla. Gente, palavra difícil. Tem palavra que a gente conhece. Bebe, Bebe. Quem vai representar a dupla agora? Quer ir, Bebe? Foi pra você. Tentei jogar, mas não deu certo. Tá bom, vamos lá. Tá, vou pra outra página, hein? Fala ou para? Para. A palavra é a zêmula. A zêmula. A zêmula, qual é o significado? Um cavalo idoso e cansado também pode ser um fundamento. Aplicação de uma frase. Seu a zêmula. Você não sabe o meu povo? Eu também acho. A, Z, E, M, O, L, A. Só isso? É. A zêmula. Falta um acento. Quanto acento é onde? Se o reflexo não é. Ah, tem que falar acento! Mas tem acento? Essa é a parte difícil. Tem que lembrar onde tem acento. Eu esqueci o acento. Você nem lembrou, nem... Segundo round, vai. Lembrar onde tem acento e falar que você não conhece. É você, você, Raphinha. A zero a zero, então tá tranquilo. Tá, bora. Fala ou para, Rafinha? Para. A zêmula. A zêmula. Essa é fácil. Bliçado. Ah, essa eu sei. Aplicação não... Posso? Só do meu time. Não, sai fora. Troco! Uma saída blissada. Eu não sou... Eu sou homem, eu não sei o que sai. P... L... Vamos lá, né? ZEUGMA Acho que não tem a cena, hein? Espero que não ZEUGMA Os professores universitários não podem falar É até o universitário sim A plateia não fala ZEUGMA Certo, a resposta Agora é uma face É, agora é uma face pra Ju, por favor? Você tem que parar na hora certa! Vai, fala para! Não, fala para de novo Não, ela fala ZEUGMA Vai, para! Ah, é fácil IDONEIDADE IDONEIDADE NEIDADE H, I, D, O, N, E, I, D, A, D É com I? É com I Poxa, eu não sabia o que significa Ah, baixinha o negócio aqui, boba! Mas o que adianta saber o que significa? Eu não sabia Ela não sabe, ela não sabe Não li o dicionário, ainda Eu li quando eu era criança Clebinho O que que é ZEUGMA? Figura de linguagem que consiste na omissão de um termo dito anteriormente Ah, claro, eu sabia, eu sabia Eu já sabia, com certeza É tipo... Ah, não dá pra explicar É quando você realmente O bagulho, você vai lá Eu não vou fechar a porta e a AG1 É legal Eu não vou fechar a porta porque a mesma já está fechada Eu não preciso repetir a porta A mesma Uau É, Carol Uuuu Vamos agora Agora vai, é muito bom Linguística Vai Clebinho Vamos lá Fala ou para? Para Pachorrento Nossa O significado? Calmo Calmo Sereno Acomodado Vamos lá P-A-C-H-O-R-R-E-N-T-O Uuuu Conta Eu quero parar atrás da câmera também falando Falando que está certo as coisas Que ela está fazendo a mesma coisa pro Levinho Ele está lendo, ela está lendo Aham É isso aí, vai Continua Aham Briga Ela é privilegiada A Ju nem é competitiva Imagina Ela nem é É porque eu achei É porque eu achei que eu sabia soletrar, cara Você fala uma palavra que eu conheço e eu sei soletrar Não sabe Soletrar você sabe Você não sabe se eu sou letra C Tchau Tchau Será que adiantou o like por favor que eu não sei? Mostra aqui Tchau Estamos indo para a quarta rodada Vamos ser cinco rodadas no total A pontuação está 1 a 2 Então vamos seguir Dá pra virar, dá pra virar Eu fui a única que não acertei nenhuma Mas estou bem chateada Você tem chance na próxima também É O choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Vai rapinha Eu sei a rio Para Para Eu sei a rio Ele pegou a pior palavra do jogo Tá soando Eu nem sei falar na direita Pneu ultra microscópico Se ele colocou no coniótico Se ele colocou no coniótico É isso aí É isso aí Fobia de palavras grandes Não Pode trocar Para a Julia Não Eu não estou sem falar É difícil lembrar né Pode repetir por favor Sim Calma a mente Você tem que fazer Há mais duas repetições Pneumo ultra microscópico cílico vulcano coniótico Eu já não lembro a palavra É uma frase né É uma frase né É uma palavra ou é uma frase Faz uma redação Depois do pneu Eu já não lembro mais Fala até onde você consegue Eu repito P-N-E-U Sabia Sabia M-O Pneumo Acabou aí Isso Vai gastar sua última chance agora De repetir palavras U-L-T-R-A Isso Pneumo ultra C Esquece? Não Esquece vai Continua Pneumo ultra Foi o que você conseguiu até agora Pneumo ultra microscópico Silicô vulcano coniótico M-I-C-R-O S-I Não lembro a palavra minha gente Já deu ruim Já deu ruim Não micro-sicópico Não micro-sicópico Ah micro-sicópico Microscópico Silicô vulcano coniótico E qual era a palavra? Pneu 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 É sobre isso Pneu Pneu Ignorante 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 Pneu 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 E você parar Pneu 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 Ai, que ódio! Eu só errei o acento? Não, errou também o D que era T Mas foi isso, galera Ai, pensei que era clássico Então, temos uma dupla vencedora E claro que a gente não é essa Que vai estudar mais Muito obrigada por assistirem Beijão, tchauzinho Não sei se eu falo outro